Música da balada tá de vó E o DJC também tá junto, viu? Falei que ia girar E o mundo é um giro Tô ligando, não quer atender Tá online, não quer responder Ora, antes de eu te bloquear Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Tem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar Não nasci pra agradar você O que se faz aqui se paga E você vai ter que aprender Sei que nada, mas vão rolar Lembra do que eu falei pra você E eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou Eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou Ave Maria Tinha que ser teoria Por enquanto eu não quero atender Tá online, não quer responder Olha, antes de eu te bloquear Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Não, nem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar E não, nem a minha vontade de vencer Se faz aqui se paga E você vai ter que aprender Sei que nada, mas vão rolar Lembra do que eu falei pra você E eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou E eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou Ave Maria Tinha que ser teoria Lá o plebê do Igui foi que insano O meu herói tá pico Barulhando becos E viela da favela Falei que ia girar Tô ligando e não quer atender Tá um mais e não quer responder Ora antes de eu te bloquear Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Nem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar Não nasci pra agradar você Desejo o melhor para você Desejo o melhor pra você E me faz Inscreva Obrigado.